Fala minha rapaziada, como é que estão? Vocês são tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Léo Dias faz a reportagem e diz que o Piseiro deu uma grande abalada sem DJ Ives. Mas será que ele está falando a verdade mesmo? Ou ele está se precipitando a dar esta informação? Vem entender este caso, mas não deu a notícia. Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, a novela envolvendo DJ Ives não para por aí. Desde quando ele foi preso, começaram a surgir alguns rumores que sem sua presença o Piseiro iria dar uma grande abalada. E Léo Dias, como vocês sabem, ele é um dos maiores jornalistas hoje do Brasil. Ele acabou fazendo uma análise onde, segundo sua pessoa, sem DJ Ives o Piseiro deu uma grande abalada. E deixou ali o espaço para outros gêneros dar uma grande chegada. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que ele não está se precipitando sobre essas informações? Ou você que está vendo esse vídeo nesse exato momento, deixa aqui embaixo nos comentários. Vocês acham que sem DJ Ives o Piseiro deu uma grande queda ou continua o mesmo? Ou vocês acham que a queda partiu dos cantores que eram produzidos por DJ Ives? Deixa aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário é muito importante. Mas enfim, eu vou ler um pouco aqui da reportagem para vocês, para posteriormente eu dar a minha opinião sobre esse caso para vocês. E eu vou logo falar para vocês, minha opinião vai ser um pouco pesada aí, porque eu discordo de Léo Dias. Mas enfim, e aqui rapaziada, Léo Dias fala assim... Prisão do DJ Ives abala o Piseiro no Brasil, coluna analisa e pactos da prisão do produtor sobre o gênero que já foi um dos mais executados nas plataformas digitais. Um dos principais nomes do Piseiro no país, DJ Ives caiu em desgraça ao ser preso em julho deste ano, depois de ter agredido a mulher Pamela Holanda. Mas o buquê não foi sentido apenas pelo artista. Com ele, Ives levou todo o gênero musical para o buraco. Se antes o estilo dominava as plataformas de streamings ao redor do Brasil, agora os artistas que vivem do forró suam muito mais a camisa para conseguir emplacar um novo hit. E muitos não alcançam este objetivo. O talento de Ives nunca foi questionado. DJ Ives era um dos destaques da agência de Gustavo Lima, além de assinar quase todos os hits lançados pelo Aviões do Forró. Além de produzir, Zé Vaqueira era um dos principais destaques da nova geração do Piseiro. Esquema preferido de Os Barões da Pisadinha e Basta Você Me Ligar de Xã de Avião são apenas algumas das canções que tiveram a canetada de Ives antes de parar na prisão. O DJ era o compositor com mais hits nas emissoras e rádios do país. De acordo com o Charts do compositor de audiência, empresa de stream de dados de emissora de rádio do Brasil, Portugal e alguns países da América Latina, De 1 a 21 de janeiro, ele alcançou 115.304 execuções. O segundo da lista é Shilton, aquele amigo de Juliette Freire com 81.949. Os números de Ives caíram 70% no Spotify. No auge, ele chegou a bater 7 milhões de ouvintes mensais na plataforma e hoje acumula 2 milhões de ouvintes. Cara, 2 milhões de ouvintes ainda tá muito bom pra um cara que agrediu esposa e do jeito que a mídia vem colocando o DJ Ives aí 2 milhões de ouvintes, pra um cara que não tá lançando nada há mais de um mês. Eu acho que o DJ Ives aí tá muito mais famoso que muitos cantores. Enfim, até mesmo uma turnê já estava sendo planejada para o segundo semestre de 2022. Com razão, músicos e empresas romperam contratos, cancelaram e apagaram os lançamentos que envolviam o nome do músico. Shandy Avião, sem sombra de dúvidas, é o nome que mais se sentiu no bolso com a prisão de DJ Ives. Ele era o compositor, produtor e diretor artístico da Vibe, escritório de agenciamento artístico de Shandy. A correria por lá tem sido grande para achar um substituto. A som livre, gravadora que tinha 4 músicas de seus artistas em parceria com o DJ, excluiu as faixas das plataformas de streams. Já o Spotify Deezer e April Music e a sua música bandiram o artista de suas playlists oficiais. Em contrapartida, podemos citar o nome de João Gomes, novo talento do gênero que vem crescendo diariamente nos charts. Meu pedaço de pecado está em segunda colocação do Spotify, apenas nas últimas 24 horas totalizou mais de 800 mil streams. Foi isso aqui que a coluna de Léo Dias acabou destacando lá no seu site, falando que com a prisão de DJ Ives, o Piseiro deu uma grande queda. Rapaziada, eu vou logo ser sincero aqui para vocês. O Piseiro pode ter dado uma grande queda nos artistas que DJ Ives produziu. Porque se você for olhar hoje lá no Spotify, o principal aplicativo de streaming hoje no Brasil, das 10 músicas mais tocadas no país, 5 ou 6 são de Piseiro. E como é que o Piseiro caiu? Muito pelo contrário, depois que DJ Ives foi preso, claro, DJ Ives tem e tinha uma importância muito grande para o Piseiro. Afinal, ele deu uma repagnada muito grande dentro do estilo. Mas nós não podemos citar a força de outros cantores. Como, por exemplo, Tiago Jonathan aí com Breeze Star. É, emplacou a música e se joga no passinho. Agora veio Breeze Star com Zé Vaquero e emplacou outra música, que é a música Cena de Amor, uma das músicas mais tocadas do país. Veio o Dan Ventura com a música Passinho Debochado, que é a música que está estouradíssima. Tem outra música também que está estourada, que é a música Rolê com Massinho Sensação. Tem a música Meu Pedaço de Pecado. Agora vem a música Chega e Senta de John Amplificado, que também é Piseiro. Só aí, essas músicas que eu citei, só não é de Dan Ventura, mas essas outras aí, estão dentro das 10 mais tocadas do país na atualidade, assim, na Top 50 Brasil. Já a música Meu Pedaço de Pecado, Passinho Debochado de Dan Ventura, ficou em terceiro lugar da Top 50 Viral Global. Ou seja, o Piseiro não caiu, né, Léo Dias? O Piseiro continua o mesmo. Agora, se você falar assim, os artistas da Vibe lá, deu uma queda com a prisão de DJ Ives, aí eu poderia até concordar com você, porque como, por exemplo, o Zé Vaqueiro aí não está entre os 10 da Top 50 Brasil, não sei o que aconteceu, nunca mais ele conseguiu emplacar uma música, até mesmo o próprio Chão de Avião. E outra música também que está sendo bastante criticada é a música aí de Alvejante, de Priscila Sena e Zé Vaqueiro. Cara, lá no TikTok as pessoas danaram em fazer zoação com essa música, que eu não sei porquê. Eu mesmo, particularmente, eu acho ela muito top. Mas lembrando que Priscila Sena também era produzida por DJ Ives, algumas músicas dela já foram produzidas por DJ Ives. Então ali, podemos dizer que naquela música ali pode ter sentido um pouco da falta de DJ Ives. Agora o Piseiro em si, eu acho que Léo Dias se precipitou aí com essa informação dele. Na minha concepção, tá gente? Claro, DJ Ives faz uma falta gigantesca, mas dizer que o Piseiro caiu nessa questão aí das produções, eu acho que ele está muito enganado. Até porque, se nós formos observar, o único cantor aí que estourou aí de DJ Ives foi Zé Vaqueiro, né? Porque Natan, embora eu tenha emplacado algumas músicas, mas ele, assim, o sucesso de Natan é aquele sucesso, digamos, que todo o Brasil, mas ele nunca consegue ali segurar o primeiro e nem segundo lugar do Spotify, como, por exemplo, a música Morena, que é um grande sucesso, mas só que nesses aplicativos, assim, a música não se mostra muito. Mas eu acho, assim, que o Piseiro continua o mesmo. E pra você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, vocês acham que com a prisão de DJ Ives, o Piseiro deu uma queda ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários, que o seu comentário, ele é muito importante. Vamos fazer assim, volte aqui embaixo, se você acha que o Piseiro, sem DJ Ives, ele deu uma queda, ou vocês acham que foi os artistas que eram produzidos por DJ Ives que deu uma queda? Bom, gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo, e não se esqueça de assistir esses vídeos que estão aparecendo aqui, que vocês são muito interessantes, e com certeza você vai gostar demais. Tamo junto, rapaziada!